Abertura Eu nunca mais direi Eu juro que vou agarrar Dentro do coração Os segredos da paixão Basta um sorriso ou um aceno Um abraço e teu veneno Teu pedaço de ilusão Vem, vou me desesperar Se você vem de lá Maltratada pela dor Vem a meu pecado, o que importa Eu não vou sentir o teu calor Vem a lua Esse amor que é só meu Vem a lua no céu Há de viver, sorrir Vem, não vai me pedir Retorno, deixa o corpo pra mim Que eu nunca mais direi Que a vida diz assim Ai, esse amor que é só meu Vem a lua no céu Há de viver, sorrir Vem, não vai me pedir Opa, deixa o corpo pra mim Que eu nunca mais direi Que a vida diz assim Eu juro que vou guardar Dentro do coração Os segredos da paixão Basta um sorriso ou um aceno Um abraço e teu veneno Teu pedaço de ilusão Nem vou me desesperar Se você vem de lá Maltratada pela dor Vem a meu pecado, o que importa Eu não vou sentir o teu calor Vem, amor Ah, esse amor que é só meu Vem a lua no céu Há de viver, sorrir Vem, não vai me pedir Opa, deixa o corpo pra mim Que eu nunca mais direi Que a vida diz assim Ah, esse amor que é só meu Vem, não vai me pedir Vem, não vai me pedir Vem, não vai me pedir Eu nunca mais direi Eu nunca mais direi Eu nunca mais direi Quando circundar o mar do Chico Vou provar que o seu menino Não é tão levado assim Olha, aqui a gente só trabalha E não é fogo de palha O paneiro tamborim Quem sabe vem agora Opa Vivemos na corda bamba Mas amanhã eu vou mostrar E os jornais vão publicar Meu novo samba Vem Amor, não vai por aí Você vive a brigar Vivemos na corda bamba Mas amanhã eu vou mostrar E os jornais vão publicar Meu novo samba Vai vir um samba Que vai dar o que falar Meu samba novo Todo mundo vai cantar e vai gostar E quando fala de amor Uma canção popular Faz muita gente sorrir Faz muita gente chorar Amor, não vai por aí É emocional Mostrando ao povo Que ele veio pra brigar Oi, amor, não vai por aí Vai, meu samba Amor, não vai por aí É emocional Mostrando ao povo Que ele veio pra brigar Olha, que a gente só trabalha E não é pouco de palha O padeiro da bolinha Você vive a brigar Vivemos na corda bamba Mas amanhã eu vou mostrar E os jornais vão publicar Meu novo samba Amor, não é por aí Você vive a brigar Vivemos na corda bamba Mas amanhã eu vou mostrar E os jornais vão publicar Meu novo samba Mas eu novo samba Meu 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 novo samba Obrigado Tá bom